olá meus amigos do canal blind tech acessibilidade brasil pessoal antes do vídeo algumas informações na descrição do vídeo deixarei os links para vocês acessarem os nossos canais parceiros é isso aí os nossos canais parceiros acessibilidade 24 horas Victor Inácio acessibilidade coisas de cego pc droid e cegamente incrível pessoal além dos links dos canais parceiros também na descrição do vídeo deixarei o link do grupo de whatsapp é o link de convite do nosso grupo de whatsapp blind tech acessibilidade br é só clicar no link e vocês serão direcionados à sala da recepção aonde um dos nossos amigos administradores irá depois direcionar vocês ao grupo principal fechou é nós agora roda a vinheta que é o nosso canal é um prazer ter você conosco Fala galerinha do blind tech acessibilidade br tudo bom com vocês bom espero que sim meu nome é Fabio Rodrigues estou aqui hoje para trazer mais um uma demonstração para vocês de um aplicativo que eu achei assim espetacular ok pessoal é o mi remote xiaomi control aqui ó xiaomi remote control xiaomi remote control ou xiaomi né os aparelhos aí chineses que vem é abalando aí né vem se destacando bastante no Brasil e no mundo inteiro enfim é atualmente estou aqui com o redmi note 7 apresentando para vocês com 64 de memória interna 4 de ram snapdragon 660 octa-core um aparelho bem legal né com a câmera de 48 megapixels e 6.3 de tela 6.3 polegadas de tela ok só dando uma breve aí explicando para vocês aí deste aparelho que eu estou utilizando então pessoal é infelizmente esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês só dá para ser utilizado em aparelhos xiaomi ou ainda não foi testado ainda a gente não teve esse tempo de testar em outros aparelhos que existem né que contém infravermelho o aparelho também precisa de conter a tecnologia né sensor infravermelho que é te dá a capacidade de você controlar vários equipamentos como som aparelho de som né ar-condicionado televisão dvd play home cheater e muito mais ok então vou estar demonstrando para vocês aqui infelizmente esse vídeo vai ser mais voltado para pessoas que contém aparelhos da xiaomi ok então vamos lá vou mostrar para vocês aqui xiaomi remote control dois toques nele mais opções botão varrendo da esquerda para a direita xiaomi remote save de remota isso aqui é o lugar onde você vai estar armazenando vários modelos de controles vou passar por aqui daqui a pouco tv tv aqui onde fica né todas as marcas de tv cada opção dessa vai ter as marcas né ac ac projetor projetor então aqui tem som de bar tem a c hdm switch hdm switch home cheater som de bar som de bar a ver receber a ver receber o rp player dvd player dvd player set top box set top box projetor projetor ac tv hoje eu vou demonstrar para vocês a opção de tv ok como vocês estão observando aí está relativamente silêncio aqui né eu vou controlar a minha tv com esse aplicativo no celular set o remote caixa de edição aqui tem a caixa de edição para você pesquisar a marca da sua tv eu vou parar aqui em algumas marcas só para vocês observarem ok xiaomi tem da tv da xiaomi sony sony Samsung Samsung vou deixar só o sintetizador falar ok LG Panasonic Philips Xangong TCL Ayer Sharp Toshiba Sfinity Acer Ayoa Akai Alba Aoki Avera Angiolufis Vest Piston Glaucom pose DPL PUSH seu cruz selo Samsung Chaline XigénG XassinG Kobi Kiraun Yaya Sebastian EVA Ante aqui tem muitas marcas onde a gente nem conhece né mas tem várias aqui tem Toshiba LG Sony Panasonic Samsung né então vamos aqui eu tô aqui na minha frente a uns 3 metros de distância para vocês verem tanto que ele pega bem legal né a recepção aqui O infravermelho dele é bem legal Estou mais ou menos uns 3 metros da minha TV Ela está desligada, ok? Vou procurar aqui Samsung Dois toques Quando você entra, já aparece basicamente um anúncio Que ele é gratuito Esse aqui é um anúncio Vou clicar no botão voltar Voltar, botão Dois toques Samy TV1 selecionado Pronto Samy TV1, no caso Samsung Vai da esquerda para a direita Samy TV2 Samy TV3 Samy TV4 Samy TV5 Samy TV6 Samy TV8 Então aqui tem vários modelos Aí você vai testando Eu testei a 1 Power, botão É, power, botão É o botão de liga e desliga Eu vou Posicionar o meu aparelho Em frente à televisão No caso aqui eu estou na distância De uns 3 metros mais ou menos da TV Eu vou dar dois toques nesse power Power, botão Agora, vibrou Vou esperar Pronto, eu não sei se está dando para vocês observarem Já está ligado a minha TV Aí quando você Seleciona o botão Ligar Ela liga Aí aparece Duas opções para você selecionar Not working Not working Ou seja Que não deu certo Working Your King Se deu certo Se a sua TV ligou Você vai clicar nessa opção Working Your King Dois toques Prontinho Você já está no seu controle Aqui vai ter vários botões Vai ter o liga e desliga Vai ter volume mais e menos Canal mais e menos E os botões de números 1, 2, 3 A 9 Sinal de mais Aqui é o volume Vou aumentar para vocês verem Dois toques Eu vou Dar dois toques e segurar Sinal de mais Travissão Vou abaixar agora Aqui no caso pessoal Eu estou Abaixando para melhor Comunicação nossa Ok Então Tem o botão Power Que você pode desligar Utilizando dois toques Travissão Sinal de mais Travissão Mute Botão Tem um volume Tem um mudo Né Ó Botou a televisão Agora os números Dois Botão Dois No caso eu não vou clicar Nesse dois Porque já está nesse canal Cinco Botão Vamos ver aqui Dois Botão Cinco Botão Cinco Dois toques Já mudou Sinal de mais Sinal de mais volume Nove Botão Nove Dois toques Vamos ver se vai mudar Tá mudando Tem um menu Aqui Onde você pode Acessar o menu Aqui é sair Então é isso aí pessoal Eu queria apresentar Para vocês aí Esse controle Ó vou dar dois toques No botão Power Pronto Desligou a TV Aí agora O que você pode fazer Você pode ir mais Mais opções Mais opções Mais opções Vibração Caixa de seleção Selecionado Vibração Cada botão Que você tocar aqui Vai emitir Uma vibração ADD remote ADD remote Para você salvar O controle remoto Eu não vou salvar Por conta que eu já tenho Esse controle Da minha TV salvo Ok Se eu clicar aqui Ele já vai ser salvo Automaticamente Agora Vou voltar aqui Save de remote Toshi TV1 É porque a TV do meu quarto É Toshiba E a TV da minha sala É Samsung Então Você pode salvar Vários controles No seu aparelho E ter o controle A autonomia De controlar Na palma da sua mão Onde você for Você tem o controle Pode fazer algumas brincadeiras Com amigos Onde você chegar Pode desligar a TV E você só precisa disso Só saber a marca E fazer o teste É isso aí pessoal Esse foi mais um vídeo Do nosso canal O link Do aplicativo Vai estar na descrição Desse vídeo Mais a nossa sala De triagem De recepção Ok Para você que queira participar Do nosso grupo de WhatsApp Ok E é isso aí pessoal Muito obrigado a todos E até um próximo vídeo pessoal Olá Seja muito bem-vindo Ao seu Ao meu A nosso canal Blindtec Acessibilidade VR É um prazer Ter você conosco E até um próximo vídeo